MÚSICA Meus amigos e amigas do Facebook e também do meu canal do Youtube A Voz de Saireira No programa Compartilhando Experiências dessa semana Nós vamos conversar com a companheira que mora no sítio Mungunga É a companheira Cícera Bizerra de Mello Tem 70 anos de idade e tem muita coisa boa, muita experiência para contar para a gente Muito obrigado Dona Cícera por me receber aqui no programa A Voz de Saireira apresentando o Compartilhando Experiências Eu que fico agradecida viu, muito, eu acho muito bonito e fico agradecida Muito bem, esse programa Compartilhando Experiências tem recebido vários companheiros e companheiras E tem esses companheiros e companheiras compartilhando grandes experiências para todos nós Dona Cícera, a senhora é solteira, casada, viúva? Sou casada Casada? Com Helene Com Helene E agora a senhora é viúva, né? Agora sou viúva, sou casada e registrada Casada e registrada Agora que eu estava fora dos bens, né? Para dar, acho que não sei, fui da idade dele, quando ele se casou eu tinha 60 anos já Agora para casar, agora para casar na igreja foi cedo, agora depois nem ligou, né? Aí foi que estou fora dos bens, mas diz que eu tenho meu direito, né? Fazer o quê, né? A senhora está ligada nos seus direitos, né? Estou ligada Mas hoje a senhora é viúva, né? Hoje sou viúva Viúva, né? A senhora nasceu aonde mesmo? Eu nasci num lugar de Barra de Guabilé, vou falar, chamado Grito da Gata, já ouviu falar? Grito da... Da Gata Grito da Gata Sim Eu não conheci minha família Minha família foi assim Minha mãe, meu pai, é um morenão, do beijo virado, eu sou galego dos azumos, minha mãe Ela pegou daí, eu e uma irmã minha A gente saía para o terreiro, ela estava com cara de feijão, era cara de feijão A gente tinha um pé de farra bem verdinho assim no terreiro A gente disse, vamos tirar, que é caro, combina A mãe de mim, eu fui dada, com 4 anos de idade Comecei a falar, minha barriga era assim, olha Tinha 4 cabelinhos de cabelo na cabeça, duro, comecei a falar, duro de pior A mãe de meu irmão, uma mulher, aí ela ofereceu uma mulher, a mulher disse, já tem uma menina para dar Aí a mulher disse, eu não quero, vou perguntar se fulana quer, aí perguntou a uma mulher lá Aí a mãe de meu irmão disse, eu quero Foi buscar eu, aí disse, eu com uma vestida azulzinha da minha irmã, fazia 15 dias que ela tinha morrido Grude que minha mãe trouxe, a mãe que ia me criar, trouxe o rosto assim, para não sentir a capinha de burro Ela só foi de um bico, ela era bem cheitozinha, parecia uma costureira Quando botou vaselina, quando deu um banho em mim, botou vaselina com um betefone na minha cabeça, com um bufo Coloquei um vestido dela para mim, o quesito dela levou na casa de farinha Aí o povo disse, se a menina diz essa, minha mãe chamava esse zé Aí ela disse, se era assim, aí minha mãe disse, minha mãe estava me dizendo, se é, se as coisas só quer ter o trato Só quer ter o trato Aí ela chegava lá, né, ela foi olhar para mim uma vez, eu fui duas Aí eu saia assim, ó, chiscando no braço dela, me torta que você não é minha mãe Você não é minha mãe Se você fosse minha mãe, você não tinha me dado Eu dizia a ela, com 4 anos de idade, viu? Quer dizer que a senhora cresceu com essa revolta Oi Porque sua mãe Me deu, com 4 anos de idade, deu uma trato a mim e a minha irmã Minha irmã é bonita, porque eu acabei de furar aqui Ela foi matar uma galinha Ela arrumou outro negro de novo, que nem meu pai Deixou meu pai arrumou outro negro Aí não dava carne na gente Ela foi matar a galinha, uma galinha, uma galinha era até triste A galinha, ela pensou que tinha sangrado a galinha Não matou a galinha, a galinha arrumou o parceiro Sabe o que eu disse a minha irmã? Eu disse, é bom, porque ela não dá carne na gente Não dá carne? Foi Aí pronto, aí fui crescer, né, minha mulher me criou Graças ao meu bom Deus e a ela que me deu a vida Eu sofria de figa, ela me levou para o método de Barra de Guabiraba Eu mandei um remédio que ele passou para mim, ó E cabelo de milho com folha de abacado cozinhada Compre um potinho e bota para ela beber Fiquei boinha Graças a Deus e agradeço bastante a ela Quem cuidou de mim foi ela Quando cresci, né, sofri, sofri, sofri A mãozinha responsável Aí aprendi a fazer lancear a telha Fui lancear a telha nas olarias O que é lancear a telha? Lancear a telha é o oleiro Cortar a telha e a gente botar no cálido E lancear ela bem direitinho, fazer as cabeças dela e a calda E levar lá para o lastro, alisar ela e puxar o cálido e vir buscar mais A gente tinha o oleiro que fazia até mil telha, eu lanceava Mil telhas Aí depois aprendi a fazer telha Depois aprendeu a fazer a telha Aí eu fazia duas mil telhas, tirava barro e ir para comer e pagar o lugar E isso em Barra de Guabiraba? Não, aqui, lá em Estorreição Ah, em Estorreição Já foi por ali, pronto Aí depois, muito tempo a mulher disse Vamos lá para Alisponte Uma mulher, eu estava morando perto Eu disse, vou, mas eu nunca põe café Aí ela disse, ah, mas é fácil É fácil, aprende, né Aí fui embora Aí fui embora lá para Alisponte, ali para Barra de Penão Quando eu cheguei lá, aí tinha uma cunhada de Helene, meu marido Que a irmã dela era mulher de Aluísa e a Helene era o cunhado dela A mulher dele tinha morrido Aí ela disse assim, disse Olha, eu tenho um cunhado, ficou viúvo Uma pessoa tão boa, eu vi, sim E peguei para conversar Ela gostava de tomar muito também e conversar Aí, agora não é dia não, só era ela Aí comecei, mas eu disse Rapaz, eu estava de bem de olhar esse homem A senhora, tem um cunhado Vou dar uma olhada Eu vou lá dar uma olhada A gente vai, tu dorme na minha casa e a gente vai lá Aí eu fui, né Eu só sei que ele ficou me cubando Vendo eu fazer as coisas Eu só sei que foi depois, eu fui embora de novo Mas quando foi depois, eu voltei Eu voltei, eu voltei Aí quando eu veio, ele disse Olha, você não vai mais não A gente vai se casar Eu dormia até na casa da mãe dele Que ele era bem católico Não via nem ninguém perto dele Aí com dois meses a gente casou Ele tinha cinquenta e três anos E eu tinha trinta Trinta? Foi E a senhora era solteira? Era solteira, eu nunca casei com ninguém Você tinha casado? Não, graças a Deus não Primeiro casamento foi isso E graças a Deus Olha, Zé Graças a Deus foi que me deu Me deu tudo Me deu Ele me deu a vida Ele me deu a educação Ele me deu o jeito de gente Ele foi o que pôde comigo Aprendi a ser gente com ele Porque se eu fosse na casa de um distinto Eu ficava morrendo de medo Estava vendo aquela pessoa que morreu na minha frente Graças a Deus Eu voltei para rezar Nós ia faciar com a fafica de Caruaru Para todo canto Mas em Vandeiro Para todo canto Foi quem me deu Assim, quem me deu Me deu a vida Me deu todo o modo de gente Que eu não tinha Quer dizer que o seu casamento Foi uma coisa muito boa? Foi muito boa Eu agradeço primeiramente a Deus E segundo a Ele Foi quem me deu tudo Também quando eu cheguei Eu não sabia nem mais eu ter Porque meu serviço era ter Era de três anos que eu fazia comer Ele, domingo dele É de Valdo Zé Que chama Zé Chama Bíblia de Véio E ele, ele comigo Mas o homem Ele só tinha uma perninha Mas o homem trabalhava Mas também era cada prato Que eu fazia Deixa eu ver o que vai fazer Tanto comer com esse povo Ele comia dois pratos Mas trabalhava Pronto Vai ser o quatro seguintes Graças a Deus Estava minhas filhas lá Meu filho Tudo me servindo Graças a Deus E assim a gente vive tudo lindo Mas foi quem me deu Agradeço a Deus primeiramente Foi o homem que me deu Valor, né? Quer dizer que depois Depois do seu casamento Com o seu Heleno A Sarah teve uma melhor Qualidade de vida Melhor qualidade Pôde trabalhar melhor Na agricultura Mútil Aprendi Criar seus filhos São quantos filhos que a Sarah tem? Eu tenho quatro dele Quatro filhos É, dele, né? Porque de outro Eu tive no primeiro casamento Eu tive Casamento não Do outro que eu fugi, né? Ah, a Sarah fugiu e o teve É, mas Passou um tempo com alguém E teve um filho Ele foi quem me deu o nome Foi a Helena Agora a Helena Deu o nome A Helena Herculano A Helena Herculano Foi quem me deu o nome Graças a Deus Agradeço bastante A Helena Herculano Onde ele vê que ele merece Bota dinheiro Porque ele fez muita coisa Com ele Quer dizer, no seu tempo De juventude A Sarah não tem Muita memória boa Não, pra lembrar Até que eu fui muito sofrida Né, Sô Zé? Somente muito sofrimento Muito sofrimento Eu fazia duas mil telhas E pagava a lua Corria? Não Eu fazia quatrocentas Todo dia Quatrocentas Quando eu mirava Quando eu pegava a sede Quando eu não pegava Que era trezento A Nilce sabe Eu tinha que fazer Mais duzentas Pra completar duas mil Duas mil telhas por semana Porque É quatrocentas Lá pelas olarias De insuensão Sofri muito Mas meu irmão Meu irmão fazia cano Esse que minha mãe Que a minha mãe de criação Me criou Fazia o que? Cano Cano De barro Certo E eu pula mais ele Sei que canteia Mas quando nós Tanto vinha a enchente De levar as olarias O rio enchia A gente não podia passar A gente morava em fazendia Não podia passar E ficava comendo Olha O comendo da gente Ter aquele quarenta E chadinha Até o rio abaixar O que é quarenta? Quarenta É botar a fuba Dentro da água Frevendo E mexer Mexe Mexe Quando fica aquele bolo Que nem Mais do que a rua Aí é o quarenta Me dá tudo quarenta Meu Deus Armaria Minha vida Melhorou muito Depois que eu me casei Com ele Quer dizer Que quando a senhora Casosa Ela ficou rica Oxe Riquíssima Em relação A sua vida Graças a Deus Foi que me deu nome Me deu valor Me deu tudo Me deu tudo na minha vida Foi ele E a senhora Desenvolveu a agricultura Lá Ou tranquilamente Sabia fazer nada não Mas ele pegava no lixado Eu não sabia Hoje eu gosto de roçado Eu gosto de trabalhar Ou seja Com o inverso Desse doidinho Paguei o menino Pra fazer Ela plantar A ladeira da aula E tá A coisa mais linda Deu feijão Plantei Cimento de girimo E o menino plantou Pra mim Cimento de girimo Ela tem umas 50 corras De girimo plantada Muito bem Coisa boa Hoje é 18 de abril De 2018 Quer dizer No São João Vamos ter milho e feijão Que Deus quiser Eu espero que sim Feijão tem muito Feijão tem muito Agora eu fui no milho Do São João A gente tem que plantar No dia 2 de São José É No dia 19 de março São José É Parece que é Tem que plantar Nesse período aí É Por aí No dia 2 de São José Tem que plantar Pra não ser juntar Agora hoje Eu já tava fazendo Uma sequinha lá Eu plantei umas carreirinhas Por mim Com o milho do São João Porque a gente Com o pessimismo De rua Não preste não Aí veio uma gumenta Do menino Que botou no terreno Da minha vizinha lá Ela tem Ela tem 3 contas de terra Chega eu tava comendo Meu milho de gado Não Aí fui ajeitar Assim não dá certo Não dá certo Fui ajeitar Aqui tá Deixe a manjar O de São João Tá desse tamanho Agora o outro tá pequenininho Mas o feijão Tá uma coisinha linda Feijão vai dar bom Muito bem Agora me diga uma coisa A senhora estava Estava me contando Uma história Antes desse programa Sobre criação de abelhas Porque a senhora Também cria abelhas É Meu esposo criava abelhas Cria e ficou E quando ele morreu Foi uma coisa Que tava na minha Metacídeo Por que? A senhora ficou Muito preocupada Porque ela vai Ela vai Meu filho E é Ela vai Olha se não correr Não botar luto Rasgar os panos em preto E botar E dizer assim 3V Olha se o dono morreu Se o dono agora sou eu Se o dono morreu Se o dono agora sou eu 3V 3V Se o dono morreu Se o dono agora sou eu Se o dono agora sou eu Se o dono morreu Se o dono agora sou eu Se o dono morreu O menino foi tirar lá Se o dono agora sou eu E afragou um Afragou um Aí agora eu achei Ele foi embora Ficou doido Agora o giro tá forte Mas não foi por que Por causa disso não Eu botei luto em todos os 3 E celebrando a missa assim Padrinha que celebrando a missa assim Embaixo E eles tudo trabalhando Agora esse já tava muito fraco Porque quando ele tirou Eu viu que ele tava fraco Agora depende do modo De saber tirar Meu Não é pra todo mundo Eu achei ele muito Eu não Eu não vou mais chamar ele Pra tirar Porque eu nunca vi ninguém Com a ponta de uma faca Catucando Aquela faz cabacinha Sabe? Sim De mel Tem algo com o mesinho dela Que é umas cabacinha também É mel de Uruçul É? Mel de Uruçul Aí a pessoa sabe o que é que faz? Faz um espetinho Bem feitinho De pau de caninheiro E quando acabar O cara sai procurando Onde é o mesinho Sai furando Sai furando Mas não com a faca Não Com a faca não Achei diferente foi isso Acho que foi por isso que ela foi Já estranhou E nem todo mundo Toda hora pode tirar Por quê? Porque não pode É uma ciência Uma ciência Pode se dormir com a esposa E acontecer qualquer coisa de noite Não pode tirar o mel de abelha No outro dia A pessoa mexe o ar Não pode nem chegar perto Não pode chegar perto Não É a experiência Ali é uma É as coisas de Deus ver É uma experiência de Deus Que elas têm Tipo Não pode Todo mundo estar vendo É? Por quê? Por que não pode? Eu não sei o porquê Porque é a experiência É porque não pode aqui Porque ali é A natureza de Deus Quando Deus botar a mão Ninguém pode nem dar Não pode estar vendo Quer dizer um conselho aí Para as pessoas que criam abelhas Claro, deve saber disso Deve saber Então tem que ter muitos cuidados Com abelha de Urussu O menino me falou Eu não estava nem sabendo Que diz Quando Zezé de Julinho morreu A gente lá foi-se embora Todo dia Ele tinha Foi-se embora Todo dia E foi O pai de Elê Ele também foi A gente está falando Abelha de Urussu Mas é abelha Urussu É abelha Urussu Abelha Urussu Não é de Urussu É da italiana Não tem problema Não tem não Quer dizer que Quando o seu vizinho lá faleceu Todo Quer dizer Todas as abelhas Que ele Criava Foi embora Agora não sei se era duas Ou era três Isso aí que o menino falou pra mim Que ele foi-se embora Ele tem que estar ligado ali Na hora O pai de meu marido Foi-se embora E a Elê Foi-se embora também O da Ziz Com o pai de Duda Foi-se embora Porque o povo fica despreciente E a pessoa tem que estar ligada Naquilo Diz que o cachorro sai E ela vai-se embora E a senhora ficou muito preocupada Com as abelhas Muito Eu sou muito preocupada já com as coisas E com essa mãe Que ele me dizia direto Para deixar as abelhas de pai morrer Porque eles não tiveram experiência Aí eu estranhei a Zé Porque é assim Não pode catupar elas com a ponta de faca não Aí eu não vou chamar mais não Não vou mais não Tem que ter esse cuidado né E a senhora mesmo depois que casou Foram quantos anos de casamento? Trinta e seis anos Trinta e seis anos A senhora vinha para as festas aqui na cidade? Nunca vim de festa nenhuma Nunca foi em festa? Eu não sei nem de que jeito essa festa da laranja Nunca veio? Não Agora as festas da igreja a senhora participava? Ah, eu gosto demais Eu gosto, eu gosto Eu adoro a festa da igreja Mas antes de casar com o companheiro Helena A senhora sabia rezar? Nada Eu não estou dizendo que eu vi um defunto Ficar assombrada com medo Ele foi quem me fez gente O companheiro Helena Herculano Era uma pessoa que fazia muitas orações né Era a Maria Era o representante da igreja lá na região Ele deixou a raiz plantada Todo mundo dizia lá O Dedinho aprendeu com ele O Dedinho não sabia nem ler O Dedinho foi para a reunião com a gente Todo domingo fazia uma reunião Ele fazia E a irmã dele com o padre Duda O padre Braiberio Dedinho mesmo Aí o Dedinho se interessou Porque ele queria fazer as mesmas coisas dele Aí entrou na escola e aprendeu E hoje faz as mesmas coisas Graças a Deus As mesmas coisas que a gente dizia Ele faz de tudo E hoje ele diz A primeira metade e a segunda ele Que aprendeu com ele Ele plantou ali Deixou a coisa plantada ali Graças a Deus Muito bem E hoje qual o conselho que a senhora deixa Para toda essa juventude que está nos escutando Nos assistindo agora O que eu deixo Para toda essa jovem de juventude Que cuide mais das coisas de Deus Que é onde tem de aprender Porque eu mesmo Hoje eu agradeço a Deus E a Ele que me ensinou muito Porque é onde a pessoa tem que se pegar com Deus Porque o mundo não tem nada para oferecer não O mundo não tem nada para oferecer Não tem não E sem Deus não é nada E hoje o povo não quer nada com a vida Que nem você vê aí É muito difícil É difícil Quer dizer que a juventude de hoje Tem uma vida um pouco diferente Da do seu tempo Muito, muito, muito De jovem Ave Maria De jovem É muita diferença Ave Maria Se eu amassi o namorado Se eu chegasse perto dele Era uma pisa tão grande que eu levava Olha para eu passar A mãe que me criou mesmo Ela me criou com muita educação Eu passar no meio de um comboio de idoso Eu passava não Tinha que pedir licença Pedir licença Ou se não deixar eles ir embora Olha eu convidava o povo mais velho Eu dava a benção O povo de hoje é você, é tu Porque tem a obrigação do povo mais velho Que a gente chamar o senhor Ora o senhor, né Mas não disso não É muito diferente Diferente demais E o conceito que a senhora deixa aqui para a juventude É primeiramente Seguir as coisas de Deus Seguir as coisas de Deus E trabalhar Que vadia Não tem o que dar a ninguém Que eu aprendi tudo trabalhando Tudo que eu adquiri foi trabalhando Graças ao meu bom Deus Nunca peguei nada dos outros Eu agradeço a Deus E peço para essa juventude de hoje Escuta o conselho dos mais velhos Que os mais velhos Tenham que ensinar Tenham que ensinar e muito Muito mesmo Sim, quando eu casei com a Helena Uma situação difícil, né Passemos Aí eu digo Eu vou ajudar Aí botei para trabalhar Tinha a ver Eu ia lá Passei Eu via neve Quatro horas da madrugada Catar castanha O dia todo Quando a gente vinha comer Um taquinho de cuscuz Beber um cafezinho Era onze horas do dia Peguei até agrastito com isso Para andar de comer Ajudar e criar as filhas dele Os filhos da gente Era quatro E outra hora Quando eu não tinha Põe café também Lá e se eu via nele Outra vez Olha, nós chegamos Apareceu uma coisa lá com nós Quatro horas da madrugada Nós saímos Quando nós passamos no caminho De seu Adão Estava uma como parada Bem Uma como branca Eu disse Eita A família de seu Adão Eles vinharam do Recife Deixa o que era Um ladrão Ladrão Sim, do que matou O homem lá no sítio cruzeiro Olha nós Quando nós subemos Um pai e a caixão De todos com medo E o pai de O pai de nininho Deu comer esses homens Era mesmo um biome Armado, viu Deu comer a eles Outros comeram o jaca Aí sabe o que foi Como diz pra ele Ele botou Em a pitada de carne De chá com feijão Era bem contentinho O chão é velho Contudo ninguém Ninguém morre não Viu assim Foi Por assim Olha pra cima De todos morrendo de medo Depois que nós subimos Mas tinha que apanhar a caixinha O sítio é esquisito Sofri tanto Sofri tanto Quando tinha semana Quando tava perto De receber Não, fica com o dinheirinho Aí já as caixainhas Já vou render pra outra coisa Eu tenho uma caçada lá Que foi de castanha Viu Tá toda rebocadinha lá Os pilazinhos Caçada Foi de castanha Que eu ponhei Deu preço Eu ponhei oito sacos Só pra mim Era de terça Eu tava uma apanhada de castanha Que eu não sei como Eu chegava em casa Foi enfadada Porque de terça Ele tira mais Ele ganha mais que a gente Ele ganha Parece que é dois sacos Na frente da gente É Dois sacos a maio É Mais de dois sacos Ele ganha Mas graças a Deus Hoje eu tinha sapos Não tem nada Hoje Eu não vou parar Hoje Nós vai vender a castanha Vai vender a castanha Nas sextas Eu já tava medindo a castanha E o comprador Já tava assim Eu e as outras Que precisavam também Poxa Vendia Fazia a feira Trazia pra casa Graças a Deus Agora a senhora morando no sete Já chegou a ver tocha Essas coisas Tocha Com mais florzinha Não Nunca vi não Agora que eu vi Foi um quilaro mesmo Assim Como assim um quilaro? Um quilarinha assim Quase no chão Que nem uma bolinha Desculpa Ai Poxa Será É uma tocha Não tem ninguém Com aqui não Mas florzinha Não Eu nunca vi Malar sombra nenhum Não Graças a Deus O povo diz que Sassoma Não sei o que Nunca vi Não Graças a Deus E agora que eu resto Graças a Deus Que eu não vejo nada Mesmo Eu rizava Mas não dá No titulão assim Agora eu rezo Na vestida de todo mundo Quando tem um enfermo Eu rezo Eu rezo na vestida de todo mundo Não tem problema comigo Tá vendo? Não tem problema É bom as coisas de Deus Que ninguém tem vergonha não Muito bem É Então muito obrigado Viu Por ter participado Do nosso programa Graças a Deus Foi um prazer Começar com a senhora A vaca deu Cri Tá coisa linda lá Viu? Ah Tem uma vaca? Tem Eu não vejo O meu menino O meu menino tá com ela Olha o cara O comprador Vem comprar outra Da minha menina Botou toda Minha quinta Não A vaca tá daqui não Olha a vaca Vê se eu te deu Daqui o dia Que eu vou Vou ver pra você Ah Vou ganhar leite? Ah De Deus que serve Muito bem De Deus que serve Coisa boa Uma bezerra linda Parabéns Parabéns Graças a Deus Muito bem Muito obrigado Eu faço seco Eu limpo o mato Eu não tenho negócio Com ele não Tudo pra mim tá bom E eu gosto De estar no roçado Gosto em casa não Sabe por quê? Porque dá muita estressão Em mim Fico muito estressada E no roçado É um serviço É bom demais Muito bem Eu vou pro troca Arrumar uma testadinha Pra trabalhar Muito bem É Meus amigos e amigas Nós conferimos aqui Mais uma entrevista Do programa Compartilhando experiências Hoje conversamos Com a companheira Cícera Cícera Bezerra De Melo Ela tem uma família Maravilhosa Mora no sítio Mungonga E ela compartilhou Com a gente Um pouco da sua história Um pouco das suas experiências Você que conferiu Gostou da história Compartilha Mais pessoas Precisam conhecer Essa história Precisa conhecer Essas experiências No Facebook Você acompanha Todos os nossos vídeos Todos os nossos programas E no meu canal Do Youtube A Voz de Sairé Você também Acompanha Todos os programas Compartilhando experiências Na próxima semana Te aguardo para mais um programa Compartilhando experiências Até lá Muito obrigado a você Que assistiu esta matéria A este documentário Esperamos que você possa compartilhar Para que muitas pessoas Tenham acesso A toda essa temática tratada Em breve Nos encontraremos Tchau 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 Tchau